Eu gosto tanto de você, meu bem, mas não quero o seu amor. Sim, eu não quero porque não convém, sei muito bem que você não pode amar a mais ninguém. Quero lhe deixar, mas não posso porque estou preso, estou louco por você. Não quero mais beber o pão que o amor sempre traz, não quero mais sofrer porque eu já sofri demais. Prefiro até levar o resto da vida sempre sozinho, eu quero e não quero que você saia do meu caminho. E nessa indecisão já sofro bastante porque estou preso, estou louco por você. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.